Dificultar a falsificação e dar mais segurança ao condutor. Esse é o objetivo da nova Carteira Nacional de Habilitação, que foi modificada este ano e está sendo cada vez mais usada no lugar da Carteira de Identidade. Saiba que mesmo depois de vencida, ela continua valendo como um documento de identificação. Quer saber o que mudou na nova CNH? Saiba mais! Hoje contamos com a participação de Francisco Garonci, Coordenador-Geral de Educação para Trânsito do DENATRAN. Grata por estar conosco. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse documento que é tão importante para milhões de brasileiros. Vamos lá para o que interessa, Francisco. Quais são as mudanças na nova Carteira de Motorista? O que mudou? As principais mudanças da Carteira Nacional de Habilitação, elas vão muito além daquilo que os condutores costumam ver. Por exemplo, agora vai ter, além da identificação clara do estado, da unidade da federação em que ela é emitida, uma miniatura do mapa do seu estado já aparece nessa nova carteira. Há alguns itens que não são visíveis a olho nu, como por exemplo, algumas marcações de segurança que dependem de equipamentos do agente de fiscalização para se poder verificar. se aquela habilitação é verdadeira ou falsa. Garantir a autenticidade, né? E a principal diferença é que no verso da carteira, antes era uma área em branco. E hoje vem um QR Code, que é um quadradinho com diversos quadradinhos ali dentro. Parece uma impressão simples, mas aquilo ali é um código criptografado que foi desenvolvido exclusivamente para o Sistema Nacional de Trânsito e através desse QR Code, o agente de fiscalização de trânsito ou qualquer cidadão que queira usar a CNH como documento de identificação faz uma leitura e não precisa estar conectado à internet. A leitura pode ser feita offline e vai identificar se aquele documento impresso corresponde ao documento original que aparece na tela do celular ou do tablet de quem fizer essa leitura. Então, quer dizer que no QR Code vai ter informações pessoais do condutor, fotos, números de identificação? Ele vai nas lojas virtuais e procura pelo aplicativo Lince. L-I-N-C-E. Lince. Este Lince, ele é o leitor do código de barras, do código QR Code, que foi desenvolvido para esta CNH. Ele baixa o aplicativo gratuitamente, ele não precisa fazer nenhum cadastro adicional, esse aplicativo vai ser baixado no seu celular, ele é leve e ele não exige nenhum outro conhecimento adicional. Tendo este aplicativo no celular, qualquer um que te apresente uma CNH com o QR Code faz-se a leitura através do mecanismo de fotografia do equipamento e este software, ele vai fazer a identificação e vai mostrar na tela os dados originais que correspondem àquele QR Code. E aí é só comparar com aquele documento impresso e o que aparece na tela. Se os dados forem correspondentes, o documento é original. Então, basicamente vai ter foto, números com relação a se tem multa ou não? Os dados do condutor vão estar todos lá? Todos os dados que são impressos na CNH, eles são reproduzidos na tela de quem tem esse leitor lince. E a grande sacada de você realmente pegar a falsificação é porque quando você tem só o impresso, se a falsificação for muito bem feita, você talvez não perceba, se trocarem apenas a fotografia. E aí, ao ter este leitor, ele vai apresentar, inclusive, uma fotografia que corresponde à original. Se aquele documento impresso tem uma fotografia que não é a mesma, então isso indica que você está com um documento falsificado. E como que esse código de identificação vai ser gerado? Esse código, ele usa o código de chaves ICP Brasil e ele tem uma criptografia por trás desse sistema que, para o usuário, é extremamente simples. Agora, para alguém que tem a intenção de quebrar, ela é intransponível, porque usa a mesma filosofia de segurança de dados que usa, por exemplo, o sistema bancário hoje. Por que foi tomada essa medida? Houve um aumento de fraudes, de falsificações? Não. Nós identificamos que a CNH é hoje o documento de identificação mais utilizado do país. Então, cabe ao Departamento Nacional de Trânsito, que é o responsável pelo sistema RENACH, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, prover a segurança que o cidadão precisa. Então, com este intuito, nós aprimoramos todos esses mecanismos de segurança. São inúmeros mecanismos que um agente de fiscalização de trânsito, ele passa por um processo de formação que o qualifica a realmente identificar o documento original do documento falso. E esse QR Code foi o fechamento desse processo. Foi colocar por trás de um documento impresso toda uma tecnologia digital e acessível, mesmo quando o agente de fiscalização está sem conexão com a internet. A nossa primeira participação foi do ouvinte da Rede Nacional de Rádio, o Flávio Silveira, do Rio de Janeiro, capital. Quem tem o modelo antigo da CNH vai precisar trocar pelo novo ou pode esperar o documento expirar sua validade? Não, Flávio. Ninguém precisa correr para os departamentos de trânsito porque houve esta mudança. É uma grande preocupação da sociedade. Não existe essa preocupação. Todos aqueles que têm uma carteira de habilitação dentro da validade, a validade está mantida. A diferença é que todos os que forem renovar, a partir de agora, já receberão a CNH contendo todos esses novos mecanismos de segurança. Com relação aos procedimentos de obtenção da carteira, se mantém os mesmos? Sim. Os procedimentos de obtenção da CNH, que é o processo de formação do condutor, ele está constantemente em evolução. Agora, a emissão da carteira, este procedimento está mantido. Ele é feito pelos departamentos de trânsito, dos estados e do Distrito Federal e ele segue as regras que sempre existiram. O tempo de entrega também é o mesmo? É sempre o mesmo e o desenvolvimento destes mecanismos associados a bancos de dados, a tecnologia digital, ele faz com que cada vez mais esse tempo seja menor. Temos agora uma dúvida da Liana de Sá, de Brasília, Distrito Federal. Ela também é ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Liana, é interessante notar que tudo o que é legislação de trânsito, isso é prerrogativa e é exclusividade da União. Ou seja, os estados, os municípios, eles não podem legislar em questões de trânsito. Então, quando há uma mudança dessa, a mudança é para todo o país. No caso específico dessas inúmeras medidas de segurança para garantir que as CNHs que estão no país são realmente legítimas e são as originais, Isso daí é definido pelo Conselho Nacional de Trânsito, que é quem tem a obrigação de, a partir das leis de trânsito que saem do Congresso Nacional, poder criar a infraestrutura legal que dê, através das resoluções, a operacionalização do que prevê a lei de trânsito. A Poliana Castilho, de São Paulo, capital, é mais uma ouvinte da Rede e mandou pergunta para o programa. Vamos conferir. Como que fica a questão da carteira digital? Os motoristas vão ter a versão eletrônica da CNH? É isso? E a carteira impressa, ela vai continuar sendo emitida? A Poliana está muito bem informada. Realmente, até fevereiro de 2018, todos os departamentos de trânsito deverão estar prontos para oferecer aos condutores que forem renovar as suas CNHs, esta opção chamada de CNH digital. E, explicando um pouco mais dessa carteira, primeiro, ninguém precisa se preocupar que... É, como vai ser o processo da transição, precisa ter a impressa e precisa ter a digital, pode ter as duas, né? É um processo que vai ser feito com bastante tranquilidade. Não haverá necessidade da pessoa ir ao DETRAN simplesmente porque, a partir de agora, existe essa possibilidade. Mas é importante a gente esclarecer que a existência da CNH digital, esse formato eletrônico, ela não demandou nenhuma mudança na lei, porque a lei sempre previu, desde 1997, que o condutor deve portar a Carteira Nacional de Habilitação. O que o Conselho Nacional de Trânsito fez foi regular a Carteira Nacional de Habilitação no formato eletrônico, que poderá ser baixado através de um aplicativo no seu celular ou em um tablet. E ele é tão seguro ou mais do que a própria CNH impressa, porque traz todos os mecanismos de segurança que a nova CNH impressa já traz. Ele inclui o QR Code, tem lá a miniatura do estado onde ele foi emitido, mas ele tem um detalhe. A sua CNH impressa, se por um acaso alguém roubar a sua carteira ou você esquecer em algum lugar, essa pessoa pode pegar a CNH e tentar usá-la por aí. A CNH digital, não há como fazer isso. Por quê? O aplicativo que estará no seu celular, a pessoa poderá tentar abrir, porém, ela vai precisar de uma senha para acessar a sua CNH. É como uma conta de banco. Podem pegar o seu celular, tentar abrir, mas vão precisar da senha. Temos ainda mais uma pergunta para fechar o nosso programa. É do Bruno Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Qualquer motorista pode requisitar a CNH e quem tem a CNH impressa, terá que pagar para a teira digital? A primeira pergunta, todos poderão solicitar a sua CNH digital, CNH e. Isto se dará no momento de renovação da sua carteira. Então, ninguém precisa correr até os DETRANS, porque a partir de fevereiro de 2018, todos os departamentos de trânsito oferecerão isto aos condutores que têm que renovar a CNH. E quanto às cobranças, essas cobranças, elas são de exclusividade dos departamentos de trânsito de cada estado. Cada estado que vai definir. Isto, mas estes estados não tiveram despesas no desenvolvimento desta tecnologia, que foi toda desenvolvida pelo Departamento Nacional de Trânsito. Francisco, muito obrigada pelas explicações. Nós é que agradecemos esta oportunidade, né? E a todos que nos assistem e que têm alguma ligação com o trânsito, ou como condutores, como pedestres, como cidadãos, a gente sempre relembra a importância de todos em seguirem as regras de trânsito, porque este ano o lema da Semana Nacional de Trânsito é Minha escolha faz a diferença no trânsito. E que todos nós tenhamos a oportunidade de fazer boas escolhas e com isso colaborar para que salvemos vidas através de um trânsito mais seguro. Façamos a diferença. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 ou ainda pelo nosso site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada por sua audiência e até a próxima.